Salve os terrenos, sofrinte é com Deus, e eu te sei, Senhor. E agora, tu me olhaste e meus olhos, a sofrer, para anunciar-te meu nome, Maracoláia, meu rádio, meu barco, junto a ti, você é em outro mar. Salve os terrenos, sofrinte é meu mar. Senhor, tu me olhaste e meus olhos, a sofrer, para anunciar-te meu nome, Maracoláia, meu barco, e meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, Senhor, tu me olhaste e meus olhos, a sofrer, novo a sofrer, para anunciar-te meu nome, Maracoláia, meu barco, e meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste e meus olhos, tu me olhaste e meus olhos, a sofrer, tu me olhaste e meus olhos, a sofrer, não me olhaste e meus olhos, a sofrer, não anunciaste o meu nome, Maracoláia, meu barco, e meus olhos, a sofrer, não me olhaste e meus olhos, Amém. Amém. Amém.